É hora de Matéria Pura aqui no Feminíssima e hoje a Karen vai falar das diversas formas de apresentação das medicações. Pois é, Karen, primeiro a gente vai, eu quero te perguntar, por que que existem outras formas? A gente, quando pensa na medicação, tu pensou em gotas ou dágios? Na cápsula, no comprimido, né? Só que tem muita gente que tem dificuldade, Karen, que não consegue deglutir ou que realmente precisa de um acesso por via, que a gente chama de sonda, né? Ou, ah não, é criança, não consegue tomar aquela cápsula, como é que pode ser feito? Então a medicação pode ser feita em várias formas farmacêuticas, que a gente chama, né? Uma delas, que a gente fala bastante, é o filme oral, que eu já mostrei pra vocês. Que eu não consegui secar ele o suficiente pra trazer. Não, e ele é perfeito pra idosos, pra crianças. Pra medicamento mais psiquiátrico, pra criança, né? Por quê? Porque ele é um filmezinho bem fininho, que tu põe na língua e ele gruda e não desgruda mais e dali ele tem um efeito, né? Então a gente tem o primeiro é esse filme. Depois, Carmen, eu trouxe assim, então eu trouxe as cápsulas pra mostrar que normalmente elas são cápsulas, que a gente põe a medicação dentro dela, né? Pra pessoa tomar. Ah, eu não consigo tomar cápsula. Posso tomar sublingual? A gente tem os comprimidos sublinguais. Eles vêm desse jeitinho. E desmancham. E daí tu põe embaixo da língua e ele desmancha, né? Ele tem um tempo, ele não desmancha assim que é colocado. E qualquer medicamento que poderia vir na cápsula pode ser transformado em sublingual? Pode. Não sendo numa concentração muito alta, ele pode ser sublingual. Perfeito. Tem medicamentos específicos que a via sublingual, ela é melhor absorvida. É mais rápido. Isso, uma vitamina B12, uma melatonina pra quem tem dificuldade de pegar no sono. Então, tem alguns medicamentos que eles ficam muito bons se forem por via sublingual. Daí não precisa ir até o estômago, passar pelo fígado pra fazer o efeito. Então, alguns deles são mais indicados, mas tem uma grande maioria. A gente pode fazer também, Carmen, em sachinhas assim. Que legal. Que daí a pessoa abre, é um pozinho que tem aqui dentro. A pessoa abre, mistura na água e toma. A gente consegue botar uma basezinha. Tem gente que prefere com sabor, tem gente que prefere sem sabor. Então, quando eles são em grandes quantidades e não conseguem ir no filme, no sublingual. Então, por exemplo, este aqui poderia vir em sachê? Pode. O pozinho, em vez de estar dentro da cápsula, está dentro do sachê. Outra coisa que tem, Carmen, que a gente faz é o xarope. Ah, tem xarope, mas aí tem açúcar. Não necessariamente. A grande maioria não tem açúcar. Como é que a gente faz com o xarope? Eu até trouxe para mostrar para vocês. Sim, na seringa. O jeito correto de quando a gente tem o xarope. A gente pega o vidro, coloca a seringa para engatar no xarope. Não tira aquela tampinha. Não tira a tampinha, só tira a tampinha de fora. Porque muita gente tira a tampinha. Tira. E daí tu deixa o ar entrada e pode estragar a medicação. As pessoas tiram a tampinha e botam na colher. E fica pior. Então, o certo é assim. Numa seringa... E é até mais fácil. A gente verte para deixar que o ar fique aqui para cima. Puxa. Normalmente, vocês estão vendo que fica um branquinho, fica um espaço. E o que a gente faz? A gente puxa um pouco mais. Normalmente, eu preciso de 5 ml. Eu puxo até o 6 ml e volto até o 5 ml. Então, consegue ter a medicação na dosagem certa sem ter aquele espaço de ar. Então, conseguiu-se fazer o xarope. E a grande novidade, né Carmen? A gente consegue fazer em goma. Ai, que bacana! Então, algumas medicações... Daí sim, essas são algumas. Por causa da temperatura. Uma balinha de goma. Uma balinha de goma todos os dias. A gente tem a goma de verissol pronta lá na farmácia, né? Que é para quem quer para melhorar a pele. Claro. Essa aqui tem um exemplo de uma goma que diz que tem ferro. E não tem o gosto de ferro. Então, é um jeito diferente de se botar a medicação. Normalmente, gestante precisa de ferro, não é? Precisa de ferro. Criança precisa de ferro. E suja toda a roupa, né? Então, a gente tem como botar a goma. E quando a pessoa solicita a medicação para vocês, ela já pode pedir na forma que ela tem que saber? Pode. Pode pedir. Normalmente, isso. A gente conversa sempre. A gente vê com o médico. Se o médico autoriza, né? A nutricionista, o precipitador. Se ela tem alguma dificuldade, né? Mas, tendo alguma dificuldade, normalmente, os médicos sempre autorizam. E a gente faz, daí, na melhor forma farmacêutica. Para quê? Qual é? Por que tem tudo isso, né, Carmen? Porque a gente quer que a pessoa faça o tratamento correto. Com certeza. Porque, ai, porque eu não consigo engolir a cápsula. Vai ser ruim. Ai, porque eu sinto o gosto ruim do xarope. Então, tudo a gente tem que ajeitar para que a pessoa adeira. Eu acho tão bacana essa preocupação que vocês têm, porque ela é genuína, não é? É. Vocês têm essa preocupação com o cliente de vocês? A gente quer que quem se trate dê certo. É. Isso é amor à profissão. Tanto tu, quanto a sua. Eu te digo, é amor à pessoa. A gente enxerga o outro e a gente quer que o outro fique bem. Ah, mas eu tenho dificuldade? Então, tá. Então, vamos tentar diminuir essa dificuldade. Claro. E vamos ver de que jeito a gente consegue solucionar. Deixar de uma forma prazerosa, né? Exatamente. Eu sempre brinco. Lógico, medicamento, tem uns que são uns gostos horríveis, que a gente tem que tomar. Mas se a gente puder solucionar pra que a pessoa... Mas a matéria pura sempre dá um jeitinho, né? Se a gente conseguir melhorar, com que esse jeito de tomar fique mais agradável, muito melhor, né? Falou em saúde e beleza, não tem como a gente não lembrar da matéria pura. E assim, ó, gente, vocês acreditam que a matéria pura dá toda a orientação pra você, por telefone, por WhatsApp, ou então direto na loja, e sempre farmacêuticas. Farmacêuticas que vão dar uma opinião correta, não é? Isso. Uma orientação correta. Uma orientação e explicação, às vezes. Isso não tem custo adicional, não é, Karen? Não, não tem custo. Inclusive a Karen me contou de pessoas que às vezes ligam pra matéria pura pra pedir orientação, mas tem a medicação de outra farmácia. Não tem problema, gente. Vocês estão, né? A gente dá a explicação, porque, como eu te disse, o nosso cuidado é que a pessoa faça aderência ao tratamento, que se cure, que fique boa. Então, a gente ajuda, tem gente que traz medicação de farmácia pronta também. Ai, me ajuda, como é que eu posso tomar? A gente ajuda a indicar, a gente ajuda. Sim, porque não são todas as farmácias que possuem farmacêuticos. Farmacêuticos. A gente ajuda a estudar cada vez mais por essa empresa tão antiga aqui em Porto Alegre e tão tradicional aqui. Todo mundo confia, não é, Karen? Isso. É graças a Deus que a gente conseguiu conquistar. Mas como que não, não é, Karen? Tanta dedicação. São duas matérias puras pra você. Uma em Carlos Barbosa, outra aqui em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo, quase esquina, com a Quintilo. Com a Doutora Schmott. Com a Doutora Schmott, desculpa. Mas se você não pode ir até a Matéria Pura, a Matéria Pura vai até você. Semana que vem tem mais.